Aliás, Leandro, me fez lembrar muito a sua história, porque no seu carro, quando o Tony tava vindo ao mundo também, tava você, a Flávia, a sua mulher... E a Dola, que era Joana também. Olha que coincidência, gente! E era o primeiro parto dela? Era o primeiro parto da Dola, o primeiro parto da Flávia e o primeiro trabalho de parto meu, né? Eu não... A Júlia, minha primeira filha, foi marcada a cesárea, então não tem essa emoção aí. A gente tá vendo, ó, tá revendo o vídeo, porque esse vídeo, eu lembro que a gente viu muitas vezes, logo, foi em junho, né, que o Tony nasceu? E você tava gravando Pantanal ainda, não tava? Não, eu tinha acabado de terminar. Ah, que bom! Graças a isso, você tava lá no carro, né? Tava no carro, nessa mesma situação do casal de Recife aí. Olha que coisa mais fofinha! Eu tô adorando que isso tá virando a tendência. Pegou, né? Virou moda agora, mas aí depois desse susto aí de vocês, bom, vai ficar pra sempre, né? Na sua memória, né, esse momento foi um momento... Sim, eu acho que foi um momento mais emocionante. Acho que a maior descarga de adrenalina que eu já tive na vida foi nesse momento, assim, que eu continuei dirigindo, né? Eles pararam ali no posto, tiveram... A Flávia até de uma hora pediu, falou, para pra ver seu filho nascer. E aí a doula falou, não, continua, continua, vai, devagar e sempre, vai. A doula que era o primeiro parto, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu fui ali tentando ver pelo retrovisor. E aí você foi vendo pelo retrovisor? Não conseguia, né? Era noite. Olha lá. Então, quer dizer, você nem conseguiu acompanhar direitinho. Foi mais a emoção mesmo de, vamos pro hospital, tá nascendo. Foi, foi uma coisa... Elas não me falaram, né? A Joana, ela não me falou pra me deixar nervoso. Falou assim, olha, vamos, vamos logo. E eu tava querendo ligar pro meu amigo que é fotógrafo. Ela falou, não, não, não liga pro Yuri agora. Não liga, vai, 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 vai. Aí falou, vai nascer no carro. Ela, na próxima contração deve sair a cabeça. Eu falei, ah, tá de brincadeira. Quando ele saiu, na segunda, nasceu. E o que você mais vai lembrar desse dia? Assim, que é quando você olha pro Tony, ou quando você vê esse vídeo, qual é o que mais, assim, passa pela sua cabeça? O tempo de espera do nasceu até a hora que ele chorou, a primeira vez, que foi a primeira sensação que eu tive dele no mundo. Contato com ele. O contato, o primeiro contato. Já que eu não pude ver, eu falei, e aí, ele vai chorar? E aí, né, foram nem 10 segundos, mas pra mim parecia 10 minutos ou mais, assim. E não trouxe mais surpresa, né, pra você? A sensação, a sensação, assim, eu também passei isso, meu filho. Esses segundinhos, Paty, pra nós é uma eternidade, assim, ó. A ponto de eu, eu lembro que eu segurei o braço da pessoa que tava do lado. E aí, ela disse, tá vindo, tenha calma, o senhor vai machucar meu braço. Porque você não tem noção do que tá acontecendo. Exatamente. E é muita emoção também, né, gente? Muita adrenalina, e você quer ajudar a mulher, a mulher também tá ali, tá? Às vezes, é primeira viagem, é uma gravidez de primeira viagem, é um parto de primeira viagem, né? É, imagina que eu tava tão emocionado e tão, né, nervoso, que eu entrei no carro, que era o carro da Dola, que ela deve, sei lá, ela é muito mais baixa que eu. O carro tava lá na frente, eu tenho um 90. Eu entrei e fui dirigindo até o hospital, assim. A gente perde a noção do corpo, perde a noção. Vale tudo nessa hora. Agora, deixa eu chamar a nossa parceira Maria Cândida, tá chegando aí, porque tá na hora do bem-estar no encontro. Roda a vinheta! E aí, lindona, tudo bem? Oi, Leandro, beijo. E aí, Magno? Seu parto foi mais tranquilo, né? Nossa, eu tava ali nos bastidores, ouvindo. Eu acho que eu ia ficar desesperada, se acontecer. Porque, assim, no primeiro, no parto que viralizou, eu não ouvia aquelas coisas, tipo de novela, né, que as pessoas gritam e ficam desesperadas. Não, foi super normal. Ai, não sei, eu tô com meu coração até batendo. Um pouco de informação, sabe, também sobre isso. A gente se informou muito sobre parto, parto natural, porque o natural é o natural. É isso que vai acontecer. E tem uma coisa que é muito simples, que eu não sabia até começar a estudar sobre isso, é que você não precisa fazer força. A mulher não precisa fazer força. A contração é o corpo se contraindo pra expulsar o bebê. Então, tipo, faz força. Às vezes você faz força errado, tem uma respiração. A respiração é pra relaxar e não pra travar. Ah, e que bom que nasceu rapidinho. No meu caso, eu levei 14 horas em trabalho de parto. Eu li sua história. Induzindo, a minha história foi bem complicada. Então, dos males, o menor ali nasceu rapidinho. Foi dentro do carro, mas nasceu rapidinho. Importante é termos vida, né? É isso aí. É isso aí.